Bom dia, boa tarde e boa noite, eu sou a Kiken, Falegudu E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí como utilizar Se você tá sem créditos, como jogar Pokémon GO sem créditos Navegar na internet, usar o WhatsApp, fazer conferência via Skype Tudo isso se você tiver com os seus créditos acabados Se você tiver créditos no seu celular, ele vai consumir os créditos Então que isso fique bem claro Que o aplicativo aqui, esse HTTP Injector Ele não é uma coisa que, digamos assim, faz milagre Se você tem créditos, ele vai sim gastar créditos do seu celular Assim que você ativá-lo, ok? Por que isso? Porque ele realmente precisa que você ative os seus dados Mas você não precisa necessariamente ter créditos O HTTP Injector funciona dessa maneira Ah, Kiken, mas eu tenho crédito, ele não deveria fazer o contrário? Ele não deveria... Tipo, eu tenho créditos, aí eu aciono lá o pacote de dados É que às vezes, galera, você acionou o pacote de dados Algum outro programa, ou até esse programa, pode usar o teu pacote de dados Alguns momentos antes Então se você tiver sem créditos, é garantido que você consiga navegar Bom, é um pouco complicado, pessoal, tá? Eu vou passar pra vocês aqui Vou deixar todos os links na descrição desse vídeo Vou estar usando aqui tanto a tela do meu celular Quanto as ferramentas aqui E vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo Isso é muito importante Mas antes de mais nada Eu peço pra vocês irem lá no youtube.com.br Se vocês estiverem vendo esse vídeo pra outra mídia E se você assistiu e achou interessante Que vocês compartilhem com a comunidade Porque eu acredito que isso vai ser muito útil Pra quando acabar o crédito Seu crédito Ou você realmente quiser ficar um bom tempo Sem gastar créditos Então vai lá e se inscreva no youtube.com.br E também curta e compartilhe esse vídeo Certo? Você também pode acessar minha página lá no facebook.com.br Infelizmente o facebook aqui tá fora do ar Infelizmente Mas fazer o que? Paciência Ah, voltou aqui já Você vai lá no facebook.com.br E curta minha página Que tudo que eu tiver que postar de vídeo Eu posto por lá Até suporte Respondendo perguntas de Pokémon GO Fica muito mais fácil Você perguntar aqui no comentário do vídeo E eu já responder pra vocês Se eu souber a resposta Se não eu dou o link Alguma coisa assim Também vale lembrar Que eu tenho um grupo De Pokémon GO aqui Pokémon GO Brasil Oficial Se escreve dessa maneira Com um oficial pequeno E o link eu vou deixar aqui também Na descrição desse vídeo Outra situação também É que eu estou vendendo camisetas Certo? Mas para comprá-las Vocês precisam mandar mensagens Lá no facebook.com.br Canal Arena Nerd Galera Meus parceiros aí Nós estamos vendendo camisetas De Pokémon GO Dos times de Valor Mystic Instinctor E por aí Vai Certo? Acho que eu falei Os três na azul Vermelho São essas aqui As camisetas Deixa eu mostrar aqui Para vocês Se bem que A imagem aqui vai demorar Então deixa eu mostrar Dessa outra maneira São essas daqui As nossas camisetas Que nós estamos vendendo Certo? E também para você Que acha assim Ah eu gostaria De uma camiseta Diferente Cara Eu não sei o que Também temos As camisetas Na cor preta E também Na cor branca Se você desejar Certo? Então vai lá Fale aqui O GUDU Oficial Indicou vocês Né? E comprem Já a sua camiseta Galera Lembrando que o frete Para Curitiba É sem nenhum Custo Adicional Por que a gente está vendendo Pelo Facebook? Porque até o momento Está em manutenção A loja online Então Até Até enquanto a loja Não fica pronta A melhor maneira É vocês irem lá Pelo Facebook .com Barra Canal Arena Nerd Mandar mensagem Aqui para o pessoal Falando Eu quero comprar camiseta Eu quero Uma camiseta De Pokémon GO Do time azul Certo? Mas na cor branca Na cor preta Ou na própria Cor azul Ok? Bom Então vamos agora Para o tutorialzinho Bom galera Vou deixar todos os links Na descrição desse vídeo Certo? O primeiro que você vai precisar Aqui é o HTTP Injector Pessoal Como vocês fazem Para localizar ele? Bom Eu geralmente Baixo o APK Pelo APKmirror.com Pesquisando Aqui pelo nome No caso Injector Eu pesquisei E ele me deu aqui Esses aplicativos Eu fiz o download É claro que eu acessei Pessoal O site Tudo pelo meu celular Porque fica mais prático A não ser que você queira Fazer O Tudo Sem Ser pelo celular Mas daí vai ser mais complicado E mais chato Porque você vai ter que baixar As APK no computador E depois passar Para o celular Então é meio ruim Certo? Eu não curti O que que acontece Eu vim aqui E simplesmente Tudo eu acessei pelo celular Ok? Depois também Isso pelo teu smartphone Você vai lá no Facebook Depois que você baixou o APK Você vai digitar ali HTTP Injector Brasil É esse cara aqui Que tem 3.018 Curtidas Nessa página Para você baixar O arquivo .ehi Certo? Então você vai procurar Lá teu operador No caso Eu estava procurando aqui Vocês estão vendo aí Do lado da tela Falei Cara Preciso das configurações Da TIM Aqui tem da Oi Da Claro Aqui da TIM 4 de agosto Essas são as configurações da TIM Aí beleza Eu cliquei ali Foi para a Dropbox Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês Foi para a Dropbox E Ali em cima O que que acontece Quando você clica aqui Ele vai abrir a página Lá em cima No canto do Direito Tem um negócio Para você baixar Você clica lá Download direto Acabou Aí ele vai Para uma Pasta aí No teu celular Que você configura No meu caso Aqui No meu celular Eu achei eles aqui Em downloads Tanto a APK Como o TIM Ponto e HI Certo? Então o que que acontece Eu vou instalar primeiro A APK Vou permitir E etc Ela vai estar instalada aqui O HTTP Injector Vocês estão vendo aí Na telinha E o que que acontece Eu simplesmente vou clicar lá Naqueles três risquinhos Importar configuração Vou localizar onde estava No meu caso aqui Acho que é memória interna Pasta download Aqui beleza TIM.EHI Opa Já foram importadas as configurações Tá? Então O que que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que selecionar ali Iniciar SSH Economizar bateria E Google DNS Depois que eu fiz isso Eu vou clicar aqui Em iniciar Ele vai colocar Um Esse HTTP Injector Aí Tá? Ele vai colocar É Que nem vocês estão vendo ali Uma seringa Na verdade E ele já vai funcionar Daí vocês vão clicar aqui Em registro Lá no registro Vocês vão verificar Que ele vai dizer Uma mensagem É Que nem está aqui Assim ó Aqui ó Ele vai estar Dizendo que ele está Conectado Mas Pra mim Como eu estou usando Wi-Fi pra gravar esse vídeo Ele deu esse erro aqui Certo? Mas não se preocupem Tá? Eu já fiz o vídeo aqui Algumas vezes E eu vou mostrar pra vocês aqui A mensagem É Que ele aplica Tá? Então O que que acontece No meu Por eu estar no Google Tá? Ele simplesmente É Dava uma mensagem Dizendo que estava Dando desconectado Tá? Deixa eu mostrar aqui ó Deixa eu deixar rolando aqui Então Assim Nesse caso aqui Pessoal O que que acontece Ele dá A mensagem Que ele está É Dá essa mensagem Aqui no meu Dava um desconectado Acima E embaixo Dava mobile Conectado Status Daí ó Raysom Conectado ao TeamBrasil.com Aí é só você sair Navegando Porque no meu caso É Team Brasil Tá? E assim O que que acontece Também É Como eu tenho créditos Ele Acaba utilizando os créditos Do meu próprio celular Até que eu fique Sem créditos E não coma mais Nenhum crédito Porque Acabou acessando lá O próprio HTTP Injector Etc Etc E etc Se você está com Wi-Fi Que nem eu estou aqui Ele não vai Ele vai dar esse erro Então beleza Agora eu vou só dar um parar Aqui E vou explicar aqui Se acontecer algum tipo De erro O que que vocês tem que fazer Geralmente O pessoal fala assim Ah se acontecer algum tipo De erro Você vai clicar aqui Nessa engrenagem Ou Aqui Em cima E vai com configuração De SSH E aqui não tem mais a opção Porque atualizou Mas antes A opção ficava aqui Só que só funcionaria Se o celular Tivesse root Que é o que? O modo seguro É SSH E opa Acho que eu errei Peraí Peraí Lá em cima Beleza Aí seria aqui no geral Tá Em modo de conexão Serviço VPN Você colocaria IP Tablet root Mas isso só funciona Se você tiver root No seu celular Então você altera Aqui E clica E já era Entendeu? Se ele estiver dando Algum erro Tá Eu também vou deixar aqui No link da descrição do vídeo É um site Que dá várias dicas Dos erros A principal dica Que se você clicou Em iniciar Tá Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Se você clicou em iniciar E ele deu esse erro aqui Nos registros Tá O que que acontece? Fica dando erro Fica dando erro E não conecta E a tua .ehi Ela é atual Ela é atualizada Porque tem isso também O arquivo O arquivo de configuração Do EHI Ele atualiza Toda semana Ou todo mês Então você tem que estar Sempre baixando E ele vai dar Alguns erros Como por exemplo Assim Caso dando erro De 503 Né? Simplesmente Você vai ter que Baixar o arquivo De configuração De outro site E de novo Agora Se ele estiver dando Problema de conexão Você vai simplesmente Deixar o app pronto Pra iniciar E vai colocar Em modo avião Vai esperar Vai contar até Uns 20 segundos Né? Ou vai aguardar Desconectar O modo lá Do dados Porque que nem eu falei Você Primeira coisa que você tem que fazer Você tem que deixar O modo aqui Dados aqui Ó Eu não vou ativar Ó caramba Aqui ó Esse dados ali Você tem que deixar ativo Eu não vou ativar aqui Mas ó Você tem que ativar Tá? Vocês estão vendo aí ó Você tem que ativar O modo dados Isso quando você estiver Sem crédito Tá? E simplesmente É Você ativou E depois você vem aqui E coloca em modo avião Eu só não vou colocar Em modo avião agora Porque eu tô no Wi-Fi Vai cair E daí eu vou ter que Entrar tudo de novo Mas vocês estão vendo aqui Que tem o modo avião Vocês vão clicar nele Né? Vão esperar aí Uns 10 segundos Aí vocês clicam nele de novo Entram Lá no No HTTP Injector Clicam em iniciar Vai em registro Ou em log E ele simplesmente Vai conectar E vai dar A mensagem aqui Que eu tava mostrando Pra vocês Certo? Ele primeiro Dá uma mensagem em cima Que ele tá desconectado E depois ele vem aqui E dá um status Connected Recent Connected Se ele Se você Dá uma mensagem Ao contrário Né? No caso aqui Vocês podem ver Que ele tá dando a mensagem O erro aqui 443 Né? E é exatamente É um erro Deixa eu ver aqui Ah! Esse 443 não tem aqui Eu confundi Desculpa Mas é exatamente isso Ele dá um erro Né? Dizendo que deu problema De conexão E ele simplesmente Quando dava o erro De verdade Ele aparecia Esse desconectado Embaixo Do negócio Da Tim Aqui Tá? Quer ver? Eu vou Nesse mesmo vídeo aqui Eu ainda tenho Pra mostrar pra vocês Aqui O desconectado Em cima da mensagem Quando conecta na Tim E a mensagem Direta Tão vendo aqui Ele aparece O erro E diz desconectado Sem dar aquela mensagem De conectado Antes Então esses É os dois erros Que eu peguei aqui Certo? Lembrando que você vai usar aqui Por sua conta E risco Se você tiver Sem créditos Nessa parte do vídeo aqui Eu mostro que o desconectado Tá em cima De novo Só repetindo a mesma coisa E a mensagem Que ele dá desconectado É... Em cima Dando a mesma mensagem Olha lá O servidor Prox parou Aonde? Dá a mensagem aqui Que tá conectado E a mensagem de desconectado Ela dá embaixo Dessa daqui Ou seja Realmente tava desconectado Porque a última mensagem Foi desconectado E não o connected Então tem essa inversão Pelo menos no da Tim Tá? Então o vídeo é esse Use por sua conta E risco Querendo ou não Você tá Entre essas burlando Porque você não tá gastando créditos Nem nada Certo? Então é bem simples É bem prático Não precisa configurar mais nada E alguns problemas São apenas Estes Galera Certo? Você colocar em modo avião E esperar Tentar novamente E aqui tem Essas dicas Tá? Tem essas dicas aqui Eu vou deixar esse site das dicas No link da descrição do vídeo Tá? Então vocês podem até perguntar lá Se der algum tipo de erro Etc E etc Porque as vezes Você vai ter que atualizar O arquivo .ehi De novo Então Tenham isso em mente Mas Se você conseguiu chegar Nesse vídeo aqui Provavelmente você vai conseguir Chegar em outros vídeos Colocando assim Ah Erro do Injector Não funciona Cara Atualiza a tua .ehi Atualiza a APK Do HTTP Injector Entra em modo Avião Sai do modo avião Muda Se você tiver root No caso Muda lá pro root tablet Tenta umas 5 vezes Espera uns 30 segundos Pra tentar de novo Fazer a conexão Ok E por último Você pode estar mudando O tipo Deixa eu mostrar aqui pra vocês No teu próprio celular Você pode estar indo em configurar E mudando o tipo de rede De celular que você usa Que nem você pode usar Aqui o tipo preferencial 2G, 3G e 4G Isso tá sem crédito Só o 3G Só o 2G Você tem que Modificar Esse tipo preferencial também Então acredito que seria isso Nomes de pontos de acesso No meu caso Eu só uso o chip da TIM Então vocês estão vendo aí na tela O TIM Connect Etc, etc Certo Né Estão vendo aqui os dados Vocês podem colocar mais ali Geralmente A WAP Da TIM Ela é a mais rápida Então vocês podem configurar isso E deixar o TIM Connect Como APN Né Mas Eu não Eu não tenho Como prestar suporte Pra vocês Porque esse daqui é um vídeo mais Se você tiver sem créditos E queira navegar na internet Com o HTTP Injector Se você tiver créditos Ele vai sim Comer teus créditos Eu quero que isso fique bem claro Ok Então vamos aqui Vamos parar o serviço Né E vamos fechá-lo Certo Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Desculpe se eu cheguei Até aqui E falei, 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 falei Falei pra caramba Mas Acredito que Todos os links Vão estar na descrição Desse vídeo Então não se esqueça Que o mais importante É curtir Compartilhar E se você tem algum interesse Em comprar nossas camisetas Já sabe Né Curitiba O frete é gratuito Certo Tá aqui Obrigado Até o próximo vídeo E fui Uma outra coisa também Pessoal Eu estou afim De personalizar Alguns Moletons College Se você for aí Um costureiro Né Aqui de Curitiba Eu tenho aqui Alguns modelos Só que são sobre Encomenda Mas eu realmente Estou precisando De um costureiro Porque eu tenho Um fornecedor E eu terei que Terceirizar o serviço Mas olha que legal Cara Esses moletons Estilo College O meu aqui É claro Eu personalizei Aqui eu editei A imagem Com Com Photoshop Porque ele vem aqui Com essa descrição Poketraining Team Stint Team Yellow E não sei o que Eu só alterei Coloquei o Master Lá em cima E o Godou Aqui embaixo Né E a parte frontal Do moletom É esse daqui Eu compraria tranquilamente Custa aí na faixa De R$200 R$210 Mais ou menos Certo Mas Se vocês quiserem Encomendar comigo Eu ficaria muito agradecido De dar sequência Né E vender Mas os modelos São sem personalização Certo O modelo assim O azul é diferente No caso Sem personalização É essa foto aqui Então Deixa eu mostrar aqui Para vocês Tá É isso daqui Time azul Vermelho E amarelo Cara Muito interessante Muito legal Tá Então é isso Obrigado Até o próximo vídeo E fui Sobre camiseta Ter isso daqui Assim nas costas Eu ainda estou pensando Na ideia Mas seria bem interessante Isso também Também Isso também Obrigado.